Olha só que coisa linda gente, é as flores da xanana, olha pra você ver ó, é lindo né, aqui tem a xanana, aqui nós já temos um pé de mamão, mas eu quero mostrar pra vocês mais uma coisa ó, aqui mais xanana, aqui ó, a erva botão, olha pra você ver, tava meio sentido, que tava muito seco, agora choveu com certeza, vai ficar bem vistosa também, mas olha aqui em cima, ó, as flores roxas, esse daqui ó, é o gervão roxo, olha pra você ver, agora pensa no seguinte, se você utilizar gervão roxo e utilizar xanana, erva baleira e alecrim, você pode tratar o seu intestino de inflamações intestinais, excelente, esse é o conjunto de plantas que o professor Daniel Forjais apresenta para nós, a xanana, o gervão, a erva baleira e o alecrim, essas quatro plantas juntas, feito tintura ou chá, pode salvar o intestino, se você não sabe fazer tintura, que é o extrato alcoólico, nos comentários tem um link ensinando a fazer tintura, e pra você fazer o chá, você faz o seguinte, você vai colocar uma colher de planta picada de gervão, uma colher de planta picada de xanana, de erva baleira e uma de alecrim, aí você vai colocar um recipiente, uma colher de cada planta, você coloca meio litro de água para ferver, quando a água estiver fervendo, levantou fervura, você vai despejar em cima do recipiente que está com as plantas, você abafa para não evaporar os ativos das plantas, espera esfriar e toma durante o dia, agora a tintura, se você não sabe fazer, eu ensino gratuitamente, é só você ir nos comentários e aprender a fazer tintura, essas quatro plantas podem salvar o seu intestino, e salvando o seu intestino, pode salvar a sua vida, pode dar uma qualidade de vida muito melhor para você, tá certo? Se você tem o desejo de comprar plantas medicinais de qualidade, você pode conversar com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo, tá bom? Então, ore a Deus por mim, que eu oro a Deus por vocês também, e use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.